26 peças foram roubadas do cemitério de Pencelo. Crucifixos, peças metálicas, jarrões, campas vandalizadas foram alguns dos objetos furtados pela calada da noite. Quanto nós sabemos, assaltaram-se 26 espolturas, portanto, retirando 26 imagens. O assalto foi consumado durante a noite. Os larápios conseguiram levar 26 peças. Uma delas ronda os mil euros. Também furtaram uma imagem bastante valiosa. Quanto sabemos, na altura, eram 200 mil escudos que custou essa imagem. Presumimos nós que foi de uma quarta para quinta, porque nessa mesma noite também furtaram os cabos elétricos aqui da rua Engenheiro de Horta Maral. Para além dos prejuízos no interior do cemitério, também os postos de eletricidade EDP foram assaltados na estrada que dá acesso ao local. Não vão ser tomadas alguma medida, porque, como veem, eles já entram de qualquer maneira dentro do cemitério. No dia 13 de fevereiro, pelas 10h30, as famílias lesadas terão de se apresentar na GNR de Santurcato para formalizar queixa nas autoridades. O presidente da Junta de Pencelo recorda ainda que o cemitério já foi alvo de outros atos de vandalismo. Garrafas de champanhe e cravos vermelhos já foram colocados junto ao cruzeiro do cemitério, supondo-se tratar-se de atos de feitiçaria.